Música Amor Glória Amor 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 Portaram Portaram Amores Cheios de vida Portaram Os frutos que ela produzia Se acabaram E chega Alguém diz Acabou A história Mas 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 Tarei também Que a resposta Vem nos céus E a última Palavra Quem determina Música Aumenta Só restou Raiz Mas Deus Diz Vem aí E eu vou Restituir Glória A esperança Para 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 Portar Alguém De A 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 Que se casa mereceu Na terra só caíste Ouça o seu outro reto Ouça bem o que precisa Olhe na hora da esperança Alevia não chega Que tudo novamente Irá voltar ao seu lugar A água já está perdente E vai começar a regar Vai ser tão lento Desde a curão Que você virá voltar Eu fui uma lágrima encostada Vai estar o cheio das caras E me deu-lhe a vida a vez Andando no braço Mas ainda vem Que a resposta vem dos céus E a luz da batata Quem perdeu me vai entender A hora de só responder Não vai ser tão lento Mas Deus Deus tem que dar E eu vou restituir A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL